Olá, eu sou o Fefito, sou colunista de Splash Wall e tô aqui pra falar da morte da Tina Turner. A Tina Turner que era um dos maiores ícones LGBTs, mesmo não sendo LGBT da nossa história. Tudo porque, além de ser uma lenda da música e uma lenda feminista também, porque foi uma mulher que soube superar todo tipo de abuso a que foi submetida pelo ex, o Ike Turner, se reinventar e emplacar uma carreira solo de muito sucesso, muito empoderada, a Tina Turner e seus projetos influenciou muito os LGBTs. Vou dar dois exemplos aqui. Na última temporada de RuPaul's Drag Race, uma das participantes chamada Lux Noir London usou um vestido de franja inspirado no look icônico da Tina Turner. Esse vestido, inclusive, virou tendência por causa dela. Ela chamava Flapped Dress, ou seja, um vestido de franja mesmo. Mas além da Lux Noir, tem um outro exemplo muito clássico, Schitt's Creek, que é uma das séries de comédia mais premiadas dos últimos tempos, com Emmys, com Globo de Ouro, tem uma cena em que um dos protagonistas ganhou uma declaração de amor de seu namorado ao som de Simply the Best. É uma das cenas mais fofas dos últimos tempos, mas mostra também a força da Tina Turner junto aos LGBTs. Os looks dela são icônicos, são clássicos. Então, se a gente for parar pra pensar, a quantidade de drag queen que se inspirou no look dela de Mad Max, nos vestidos curtos, já dá uma bela amostra de que ela influenciou gerações e mais gerações de LGBTs. Ela foi também uma grande aliada da causa, até porque qualquer pessoa que cante com Elton John e Cher é uma grande aliada da causa, e ela tem uma grande versão de Proud Mary junto com esses dois. Tina Turner vai fazer falta, mas na comunidade LGBT, ela vai ser sempre uma lenda e vai continuar influenciando, capaz da gente ver ela sendo homenageada em algum palco por alguma drag por aí. Eu fico por aqui, você fica pelo UOL. A gente se vê.